Música Olá para vocês que nos acompanham de casa, estamos no ar com câmera em forma. Na edição de hoje você confere, projeto de ponto biométrico para assessores é lido em plenário. Em primeira sessão do ano, Matheus Costa é empoçado vereador. Eduardo Print Jr. aceita ser líder do governo e secretarias da prefeitura prestarão contas de 2018. A primeira sessão do ano foi iniciada com a casa lotada e além de festiva, a reunião também contou com novidades. Hoje foi uma reunião mais festiva, porque foi a posse do suplente, hoje vereador Matheus Costa. Então assim, a câmara estava cheia, foi muito emocionante, ele emocionado. A gente como presidente da instituição se sente emocionado também. É de autoria da mesa diretora da câmara o projeto que obriga os assessores de gabinete a utilizar o ponto biométrico da casa. A proposta estabelece o tratamento uniforme para todos os servidores, sem distinção das jornadas de trabalho. A população hoje exige transparência em qualquer ato público. E hoje os servidores efetivos já tem o ponto biométrico para eles. E agora os assessores dos vereadores, passando esse projeto da mesa diretora, serão obrigados a bater também o ponto biométrico. Porque hoje a população exige a transparência. E isso é uma das solicitações, nós temos que ouvir as ruas. E é isso que fizemos, apresentamos o projeto. E agora eu acredito que no máximo 15 dias as comissões já fazem os seus pareceres. E a população atenta, esse projeto será aprovado por unanimidade. Tomou posse na primeira sessão do ano o vereador Matheus Costa, ocupando a vaga do ex-vereador Cleitinho Azevedo, agora deputado estadual. Com o plenário lotado de familiares e amigos, o vereador fez o juramento e tomou assento à sua cadeira no Legislativo. Primeiramente quero agradecer à TV Câmara por essa cobertura, essa oportunidade de falar. E desejar que nós tenhamos agora, com a volta dos trabalhos da Câmara, um ano melhor do que o ano passado. Que infelizmente não se produziu tanto aqui na casa. Eu me proponho a ser um vereador fiscalizador, guerreiro, dedicado, e que vou trabalhar 24 horas para que a população possa colher melhores frutos. Que infelizmente nós estamos passando por uma situação de colapso nos seus serviços fundamentais. E a gente tem que cobrar e parar com esse jogo do empurra-empurra. A Câmara Municipal ficou com o plenário lotado de familiares e amigos do senhor também. O senhor pretende adotar a ideia de redes sociais também para fazer a política? Sem dúvida. No último sábado a gente teve a eleição do Senado Federal. Que foi através da pressão e das redes sociais que a gente viu um sangue novo ser presidente do Senado. Então meus parabéns aqui ao sangue novo Davi Alcolumbre. Que hoje, alinhado com a agenda do presidente Bolsonaro, sem dúvida vai colocar mais rápido possível essas reformas aí para ser votadas. Que tanto a República precisa, os estados e os municípios. E eu vou adotar porque já é da minha natureza. Fui criado nessa geração. Tenho 27 anos de idade. Então sempre estive nas redes sociais. Não vou forçar a barra. E tem acontecido naturalmente. Tenho a agradecer sempre as pessoas que mandam mensagens, sugerem pautas. E que são pessoas que de alguma maneira somam com críticas construtivas. E até mesmo com algum like, com alguma curtida, algum comentário positivo. O vereador Eduardo Print Júnior aceitou o convite do prefeito Galileu Machado para ser líder do governo na Câmara. Ele representará o Executivo nas discussões de projetos na Casa. Na verdade a gente passa a ter a responsabilidade inversa. De trazer para a Câmara Municipal as informações do Executivo. Então eu assumi a liderança do governo aqui na Casa, sabendo das responsabilidades. E também que a missão não vai ser fácil. Eu falo que é uma missão muito árdua. Quase que uma missão impossível, como se diz naquele filme. Mas desafios são para ser enfrentados. E na minha carreira política eu resolvi aceitar esse desafio. Para poder trazer mais tranquilidade aqui para os vereadores. E também trazer respostas. Porque às vezes o secretariado tem a resposta que o vereador busca, mas não comunica com ele. Devido ao trâmite regimental, que é muito burocrático. Você mandar uma indicação, um ofício, um requerimento, demora sete dias para chegar lá. Dependendo da semana até quinze dias. Aí aquele clamor popular que chegou até a Casa já perde o sentido. Então o nosso papel é estreitar isso. Trazer a comunicação do Executivo para o Legislativo. E ser também o porta-voz Legislativo e Executivo dentro das condições naturais do dia a dia político de Divinópolis. Hoje já houveram alguns questionamentos nessa primeira reunião. Quais que foram os apontamentos da Prefeitura em resposta dos vereadores? Na verdade não foi nem da Prefeitura. São algumas informações que a gente estava pré-pronta já, sabendo da semana como seria. E até mesmo me preparar para alguns quesitos que seriam questionados aqui na Câmara. O primeiro deles foi o da vereadora, que questionou a resposta a respeito do pagamento do servidor público. Amanhã, dia 6, deve sair esse pagamento. Dia 6 de fevereiro, pagamento de janeiro. E o décimo terceiro, que deve sair em meados de março. 50% do décimo terceiro vai ser pago em março. Os outros 50% o governo depende hoje do repasso do governo estadual. Infelizmente, nós temos aí 9 milhões travados no mês de janeiro e 102 milhões do ano do governo Pimentel. Temos que olhar para frente, temos visão para frente. Mas se o dinheiro não chegar, é a mesma coisa para a guerra de bodoque. O governador Zema fez um compromisso de que o mês de fevereiro ele vai depositar integral a partir de agora. E vai ficar devendo o município somente o mês de janeiro. Obedecendo a lei de autoria do vereador Raimundo Nonato, a Prefeitura de Divinópolis irá prestar contas de todas as secretarias ao longo de 2018. O secretário, o secretariado são agentes públicos, né? Pensando dessa forma pela transparência, o que a política brasileira precisa, chama transparência. É que eu fui o autor desta lei e a partir de agora, dia 11, 13 e 15, estarão aqui nesta casa, a partir das 12 horas, os secretariados, né? Cada secretário com direito a trazer até um TEC, conforme diz a lei, para que possa estar fazendo a prestação de contas da sua pasta. É importante também convidar a população nesse momento de prestação de contas, não é verdade, vereador? Com certeza, é um momento inédito, é a primeira vez que os secretários vão estar aqui na casa. Eu convido toda a população, líderes, comunitários, enfim, todo aquele que tem interesse pelo seu bairro, pela nossa cidade, que possa estar vindo aqui na casa para estar acompanhando, né? Uma vez que vai ser aberto ao público, né? É aqui no plenário, a partir das 12 horas, nos dias 11, 13 e 15, agora de fevereiro. E o Câmara Informa de hoje está terminando. Não deixe de conferir nossas matérias no nosso portal do Legislativo e também através das nossas redes sociais. TV Câmara, a imagem da cidadania. TV Câmara, a imagem da cidadania.